Olá, me chamo Brenda, sou estudante de Odontologia e de Iniciação Científica. Tenho como orientadora do projeto a professora Patrícia Ramos Curi. E hoje eu preparei uma apresentação para vocês sobre as aplicações da inteligência artificial e o Deep Learning na Odontologia. O objetivo desse projeto foi criar um conjunto de dados e técnicas de aprendizado de máquina que auxiliem profissionais nos seus diagnósticos ou até mesmo automatizar por completo a geração de laudos. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a capacitar as máquinas para reproduzirem as funções cognitivas humanas, sem necessariamente utilizarem dados. Dentro da inteligência artificial, há várias categorias e uma delas é a Machine Learning. Mas o que seria Machine Learning, o aprendizado de máquina? O Machine Learning é uma vertente específica da inteligência artificial, baseado na ideia de que os sistemas podem aprender, identificar padrões e tomar decisões a partir de dados com o mínimo de intervenção humana. O Deep Learning é um subconjunto do Machine Learning e é a área que mais cresce e que mais tem obtido resultados desse grupo. O Deep Learning treina o computador para aprender sozinho, utilizando de diversas camadas não lineares, de conexões neurais, para analisar as características de um dado. E o resultado disso seria a classificação desse objeto, de como ele é totalmente. Com isso, as técnicas de Deep Learning têm aprimorado a capacidade dos computadores em classificar, reconhecer, detectar, descrever, enfim, compreender aquele objeto de estudo. Dentro do Deep Learning, a técnica mais utilizada para imagens atualmente é das redes neurais, especificamente para imagens às redes neurais convolucionais. Os dados podem ser rotulados ou não. E nesse projeto, nós utilizamos Deep Learning especificamente a parte de dados rotulados, que estão mais em alta no momento. Em geral, a rotulação dos dados é uma etapa muito dispendiosa em termos de tempo, consumindo cerca de 90% dos projetos de aprendizado de máquina, que utilizam dados rotulados, pela necessidade de coletar, anotar e analisar, tornando esses dados valiosos para a comunidade científica. A partir desses dados, foi possível treinar redes de segmentação por instância. Nós podemos dividir as tarefas em classificação. Por exemplo, se a imagem apresenta normalidade ou um cisto ou tumor, vamos dizer que é só olhar e concluir se é um tumor maligno ou benigno. Diferentemente da tarefa de segmentação, que requer mais tempo, e foi o que fizemos no projeto, nós rotulamos as imagens através da segmentação. Além disso, rotularam-se os dentes das radiografias através da segmentação por instância. Ou seja, segmentamos cada unidade dentária, o que é mais complicado e desafiador do que a tarefa de classificação, porque combina duas tarefas. A detecção de objetos, em que os objetos devem ser localizados por meio de caixas delimitadoras, e a segmentação semântica, em que cada pixel da caixa delimitadora é classificado como sendo parte do objeto ou não. Ou seja, o que fizemos foi o mais difícil e mais demorado, porque detectamos, segmentamos e classificamos. Neste projeto, estudaram-se a numeração automática e a segmentação de dentes permanentes e descidos por meio de aprendizagem supervisionada ou deep learning. Essa técnica requer um conjunto de dados rotulados, e como eu disse anteriormente, para a tarefa de segmentação por instância, o processo de rotulação é muito demorado e trabalhoso, tornando os conjuntos de dados disponíveis bastante escassos e valiosos. Construímos um novo conjunto de dados rotulados por instância do zero, com 450 imagens, a partir do conjunto de imagens da UFBA UESC Dental Images. Essa tabela 1 sintetiza o número de imagens por categoria no conjunto de dados original e no novo subconjunto. Os dentes nas radiografias foram segmentados e numerados por quatro alunos, dois graduandos em odontologia e dois estudantes da área de exatas, utilizando o software Coca Notator, supervisionados por uma radiologista. Cada aluno anotou cerca de um quarto das imagens e compareceu às reuniões semanais em que se discutiam qualquer dúvida pertinente. Após o término das anotações iniciais, elas foram revisadas para evitar erros sistemáticos e aleatórios. Aqui é possível fazer uma comparação da antiga para a nova anotação. As setas brancas evidenciam a incorporação de sobreposição de instâncias, enquanto a seta vermelha destaca a remoção de erros sistemáticos, por exemplo, as raízes dos pré-molares. Foram realizadas análises quantitativas que deram suporte às análises qualitativas, em que se investigaram os piores e melhores resultados. Em geral, os piores resultados vieram de imagens de baixa qualidade que estavam embaçadas ou de bocas não saudáveis e anômulas em que possuíam dentes inclusos, fragmentos, implantes ou próteses. Por outro lado, os melhores resultados vieram de imagens nítidas de bocas saudáveis com dentição permanente. Os resultados das radiografias com dentições mistas foram médios. Os dentes eram corretamente numerados, mas a segmentação deles foi pior. Os resultados mostraram que a maioria dos dentes é detectada e corretamente classificada, exceto por alguns casos em que os dentes foram erroneamente classificados como dentes vizinhos. Isso ocorreu principalmente com os dentes molares descidos. As referências utilizadas... Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada pela sua atenção.